Rinaldo Chefe, o Amazonense Estourado É forro de respeito, tem que respeitar Ela tá preparada, vambora, vem na cavalgada Ela empina a raba, empina, empina, vai Eu quero ver a novinha descer, 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 descer Eu quero ver a novinha descer, 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 descer Ela tá descendo, ela tá descendo, vem Se tem bebida novinha, desce, deixando uma novinha, desce Acabou a bebida novinha Parou, 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 parou Ó, dá bebida pra ela aí, pô Dá bebida pra ela, senão ela não desce Agora vai, ó Eu quero ver a novinha descer Desceu, desceu Que delícia, bebê Eu quero ver a novinha descer, 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 descer A história é assim, ó Umas precisam beber, é pra poder se soltar Outras já tão preparadas, desceram pro game e já querem sentar Vai! Umas precisam beber, é pra poder se soltar Outras já tão preparadas, desceram pro game e já querem sentar Eu quero ver a novinha descer, 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 descer Eu adoro quando elas tão descendo, eu adoro, eu adoro Vai, vai, ó Descer, 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 descer Forra de respeito É assim a nova Ó, tem, tem, tem que respeitar Se tem bebida novinha desce, se tem xandu a novinha desce Acabou a bebida novinha, para Eu quero ver a novinha descer, descer, descer Olha como elas descem pra mim, olha como elas descem, vai Descer, 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 descer Olha a história Umas precisam beber, é pra poder se soltar Outras já tão preparadas, desceram pro game e já querem sentar Umas precisam beber, é pra poder se soltar Outras já tão preparadas, desceram pro game e já querem sentar Eu quero ver a novinha descer, 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 descer Ela tá descendo, ela tá descendo Eu tô gostando, vai Olha, descer, 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 descer Pode respeitar Eu tô gostando Tem, tem, tem que respeitar Bota devagar, devagarinho